Olá, tudo bem? Boa noite. Boa noite, boa tarde, bom dia a todos que chegam aqui em qualquer dia, em qualquer hora, não importa o momento, estamos aqui juntos, isso que é especial, que é importante, e hoje nós vamos falar sobre pés e mãos. É imprescindível, né? Dá para imaginar não ter. Aliás, a gente, é uma coisa interessante, né? A gente só presta muita atenção nas coisas depois que a gente fica lá com uma dorzinha, ou que tu não pode usar, e a gente dá valor, né? Mas, realmente, a importância, né? Acho que é tão essencial, né? Não só a nossa locomoção, né? A nossa permanência, né? Nessa forma ereta, né? Ela depende dos pés, né? E as nossas mãos para fazermos todas as coisas que a gente precisa. Então, a gente vai falar sobre isso. Mas, o importante, acho que poderia ficar uma vida falando, né? Porque, se a gente for pensar na importância, é isso. Então, vou deixar para a nossa especialista maravilhosa, Cacau. É interessante, porque agora a gente está nessa época das Olimpíadas, né? Então, a gente está observando essa expressão máxima do corpo humano, e o quanto existe esse potencial, né? Do treino, dos recordes que são batidos, ou, inclusive, as próprias frustrações de não ter atingido a melhor performance de tanto tempo de dedicação. E isso, né? Então, a gente está falando das Olimpíadas, de um humano que não tem deficiência. Mas, quando a gente vai, né? Transporta para as Olimpíadas, né? Das pessoas com alguém, com algum tipo de deficiência, ou adquiriu, ou nasceu com ela, a gente vê uma maestria, o que essas pessoas são capazes de transformar no seu corpo físico. Então, inúmeras vezes, o ato de não ter os pés e as mãos não impedem aquelas pessoas de fazer o que elas precisam fazer, inclusive no seu dia a dia e nos esportes. Então, a gente tem que, cada vez mais, agradecer e honrar o nosso corpo, essa perfeição que nós temos. E as mãos, né? Elas expressam as nossas experiências, a nossa vida, como você disse, o que que a gente pega, esse ato, né? De dar e receber. E dentro dessa, tudo, tudo, tudo que a gente faz com elas, né? Absolutamente tudo. E o que está conectado, né? Essas mãos, que ali nós temos os músculos, os tendões, os ligamentos, a quantidade de ossos, e tá tudo interligado ao punho, aí vem antebraço, cotovelo, e aí vem os demais segmentos acima. Mas quando a gente fala das mãos, né? Então, o que que eu quero palpar, né? O que que eu quero agarrar, o que que eu quero trazer pra mim, né? Esse ato, realmente, de trazer. Mas não só numa posição egoísta, eu quero pra mim, né? Aquilo que eu realmente mereço, aquilo que é um presente de ser meu. Uma conquista. Isso, e aquilo também da doação, né? Então, a gente sempre fala, né? Nesse ato de dar e receber, muitas vezes passivo, muitas vezes bem ativo, mas é incrível. E dentro dessas mãos, a gente tem as unhas também, né? A gente não pode esquecer delas, né? Essencial. Essencial. E essas unhas, o que que ela manifesta? Ela é um anexo, né? Então, elas também ali conferem um conjunto. Um conjunto. É uma proteção, inclusive, né? Essa camada da queratina que é formada as nossas unhas. E quando ela não é cuidada da forma mais adequada, ela expressa dores. Ela pode expressar algumas patologias. E as mais comuns é sempre uma tendinite, né? Principalmente de punho, né? As lesões de punho do túnel, do carpo, né? Porque é uma articulação que ela tem muita movimentação, né? O que faz o tempo inteiro. O tempo inteiro movimentando essas unhas. Inclusive nós aqui pra falar, né? Às vezes elas falam mais do que a boca, né? Tem gente que é assim. Tem época que a gente tem assim também. Nossa, né? Então, é a forma dos italianos se comunicar e falar com as mãos aquela coisa. Então, a gente tem até que se segurar, né? Porque isso também tem uma linguagem. Pra quem estuda a linguagem, né? Toda essa fala, não só através da boca, mas dessas mãos. Então, existem tantas avaliações, né? Tantas métodos de só olhar qual é a expressão do corpo, né? Porque, no fim, isso é uma expressão corporal. Mas voltando lá das patologias. Então, o que tá por trás de tudo isso, né? Quando existe um processo inflamatório. A gente pode trazer dentro da metafísica da saúde, né? Porque assim, quando a gente tem alguma lesão na mão. Qual que é o tipo que seja. A gente muitas vezes não consegue ter aquilo da gente agarrar. Trazer com firmeza. Se empoderar dessa garra, né? Porque isso é uma garra. Então, o que é que tá por trás de tudo isso? Por que que eu não tô ancorando, trazendo isso que é meu? O que é que naquela fase, naquele momento, eu não me sinto apta, talvez, a receber ou talvez a não doar, né? Então, depende também disso. Exatamente, exatamente. Então, depende a fase que você tá, qual é o momento que você tá transitando, disso se manifestar, né? Dessa grande manifestação através das suas mãos. Claro, existem profissões que as mãos são muito mais requisitadas, solicitadas. Então, existe uma tendência maior dessas mãos desenvolverem uma fraqueza. Mas, aí a gente tem todo um trabalho da fisioterapia que a gente pode fortalecer todo esse conjunto pra que ele esteja apto a desenvolver aquela atividade, aquela habilidade, aquele talento que aquela pessoa tem. Vista, eu não sei se você passou por uma situação. Eu vivi isso. Então, aqui a gente sempre fala aquilo que a gente já experienciou. Quando eu tive a Nina, a gente tinha que carregar muito criança no colo, né? Sim. Eu não sei se você chegou a ter algum momento dor na mão e no punho, né? Então, assim, um excesso mesmo de peso sendo carregado por muitas horas, por muitos dias, por muitos meses, né? Então, isso é uma forma de desenvolver uma lesão, principalmente no túnel do cárcio, né? Porque ele não estava adaptado a tamanho e esforço e esses pacotinhos só vão ganhando peso, né? Sim, sim. Vão ficando parrudos e a gente não dá conta, né? Na mão eu não tive, na verdade, não. A coluna é que era mais o jeito que eu não organizava bem, que ficava. Mas eu tive uma lesão muito interessante, muito específica, que foi quando eu nadava, eu saía da borda da piscina, sem ser pela escada. Eu saía, botando o braço assim. A alavanca. Um belo dia, eu fiz uma lesão, eu comecei a ficar com uma dor imensa aqui, né? E demorou muito tempo para cuidar, porque eu também trabalhava na farmácia, manipulava. Não era tanto que eu revisava minhas tarefas todas, né? Em toda a farmácia. Mas eu tive bastante tempo para cuidar disso, porque de tanto fazer esse movimento com muita força, né? Dobrando muito o punho, um negócio bizarro, né? Uma coisa, uma lesão específica, você faz um excesso de esforço. Não era necessário, mas era aquela coisa de pressa, você pode, né? Tá forte, tá toda elétrica, tá dando lá, tu tem direito. Então, gasta em excesso também. Então, assim, tem essas lesões de esporte, né? Que não são necessariamente um atleta de ponta, nada disso. Mas é quando você está naquele ritmo excessivo, e pode ser numa corrida, pode ser num treinamento de qualquer esporte que você esteja fazendo. Às vezes você está na sua melhor fase. Sim. A ponto de bala. Então, você vai com tudo. E estica muito o limite, né? Estica muito. E vai, vai, vai. E é rápido, e não sei o que, é intenso, tá, 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 tá. E aí, você, de repente, pode não dar atenção a essas partes, né? Que vão ser detonadas, né? Vão ser super sobrecarregadas. E essa coisa da mão é interessante. Você falou que tem uma frase, né? Que a gente ouvia, não sei se você ouviu, mas é colocar a mão onde alcança. Né? Então, isso, é... Tinha um viés de segurar um pouco a onda, né? De cortar um pouco, podar um pouco, né? Que eu vou dizer pra pessoa, ó, não vai além, né? Pra você ficar, segura aí a tua onda. Mas o quanto isso pode ser interessante do viés positivo ou aquilo que o outro se acostuma, né? A, de repente, não ir além. Porque aquele onde alcança também, né? Que se fala metaforicamente falando, é muito confortável, tá muito perto, né? Então, por exemplo, o exemplo prático, assim, tu tá sentado no sofá, você quer o controle remoto ali do ladinho, você não quer levantar, nem pra pegar. Tem alguém pra... É o controle pra mim fora, né? Então, assim, o quanto você também não avança, né? Porque você, às vezes, não acostumou até realmente esticar esse limite, né? Onde é alcançar mais longe, né? Então, tem... Eu acho que é interessante essa metáfora, porque muitas vezes, se a sua mão não tá pronta, né? Se não tá forte o suficiente, você não aguenta fazer algumas coisas, né? Exato, exato. E como dizem, né? As mãos, né? Dentro da metafísica da saúde, ela simboliza as experiências da nossa vida. Então, assim, o que é? Como é que estão? Ou foram as nossas experiências, né? Mediante a esse curso da vida que a gente... Estamos aqui, nesse momento aqui e agora, né? Eu na minha vivência, você na sua e os demais. E tem... Você falando dessa... Metáfora me veio aqui, a famosa também, né? Meter os pés pelas mãos, né? Essa é a clássica, né? Verdade. Meter os pés pelas mãos, né? Então... E quantas vezes a gente já não fez isso? É. Inúmeras vezes. Eita, ferro. Melhor nem ficar pensando nisso. Inúmeras vezes, né? Não, é interessante mesmo. Verdade. É trocar a ordem das coisas, trocar o lugar. Porque, assim, o pé não está no lugar da mão, não adianta. Mesmo que você seja uma acrobata, né? Que tem uma igreja maravilhosa. Mas é algo muito específico. Os pés não vão... As mãos não vão andar pelos pés. Não. E os pés não vão agarrar, não vão segurar, não vão fazer uma manipulação fina, né? Você imagina... Uma... Então, hoje, inclusive, tem robô, né? Na medicina. Para fazer coisas que... As cirurgias, isso. As cirurgias, hoje... Mas aí você vê... Vou até dar o meu exemplo pessoal assustador. Quando eu fiquei grávida do João, o meu médico exigiu que eu fizesse uma amniocentese. Porque eu já tinha passado dos 40, então era um protocolo dele. E ok. Eu escolhi ele, enfim, era uma questão de confiança, por exemplo, pelo meu histórico, enfim. E fui fazer a amniocentese. No dia que eu cheguei lá, eu estava com uma tosse. E o médico falou assim... Ele estava com tudo pronto. Estava tudo pronto para começar. Eu comecei a tossir ele. Está tossindo? Eu falei... Estou com uma tossir ele. Acabou. Acabou o exame. Vai para casa. Cuida da sua tosse. Quando você acabar... Quando melhorar, você marca de volta. Não tem como fazer... Estava de amniocentese com uma tosse. Porque, porra... Eu enfio uma agulha. É... Estou tossindo. Né? Aí, beleza. Meu médico me indicou. Meu patrão me indicou. Fiz, resolvi a tosse e voltei. E aí... Aquele estresse todo, né? De um exame super invasivo. Com um bebezinho lá dentro. Femaria. E aí, ele me explicou. Um cara super recomendado pelo meu médico. E ele falou... Olha... O nível de precisão é... Eu consigo injetar um medicamento na artéria de um feto dentro da barriga da mãe. Imagina. Você imagina a precisão que essa pessoa precisa ter. Isso. Né? Exato. Então, a mão e todo o conjunto. O braço. Mente. Todo o conjunto. O quanto você precisa estar com isso. totalmente equilibrado. Então... O pé não vai botar no lugar da mão. Não vai fazer pelo amigo. Tu não vai pintar. É claro. Existem... Aí, a gente vê pessoas proficientes e desenvolveram habilidades. Né? E é lindo. Maravilhoso. Eu sempre mostro para as crianças, né? Que reclamam de tudo. Então, eu sempre mostro como a gente pode se superar. Mas num lugar de estar com tudo normal. Dentro dos parâmetros normais, você não desenvolve essas habilidades. Né? Se não for necessário. Então, o quanto a gente realmente, às vezes, muda, faz confusão. Né? Porque tem que... Quer exagerar. Quer, sei lá, fazer o quê? Com essa troca de papéis, né? Troca de papéis. Exatamente. E falando, inclusive, sobre os pés. O que que a metafísica da saúde fala dos pés, né? É o nosso ancoramento. Né? É a nossa base. É o nosso apoio. É o nosso caminhar. O quanto a gente realmente quer ir, né? O quanto a gente quer avançar. O que é que a gente almeja. Né? Então, é a nossa realização. O nosso ato de realização, né? Através dos nossos pés. Né? A gente aqui falando e agradecendo, inclusive, aos nossos pés. Que são incríveis, né? Incríveis. E além disso, né? Nos pés também nós temos as unhas. Que as unhas dos pés é literalmente... São garras. Né? Ela traz a nossa firmeza. E aí a gente começa a pensar, né? Ali no pezinho. Primeiro que a gente tem um calcâneo, né? Alguns são grosso. Aquele calcâneo que você passa assim... Nossa! Ralou a queijo. Ralou um coco. É verdade. Então, olha isso, né? Olha a casca que foi criada, né? Pra essa encoragem, né? Pra essa encoragem. Exatamente. Exatamente. Como a gente ancora tudo isso. E eu sou a clássica pessoa que eu já tive quatro fraturas no mesmo dedinho do pé. Quatro vezes. Meu Deus. Toda vez a mesma batida no mesmo dedo, né? E é uma dor chata, é algo que você não engessa, você só imobiliza com um esparadrapinho, né? E justamente, isso que é legal eu trazer, porque assim, grande parte das vezes que isso me ocorreu, eu tinha algo pra resolver naquelas semanas. Então, enquanto ali eu mesmo tava até me auto sabotando, né? Então, enquanto ali eu mesmo tava até me auto-sabotando, né? De ter essa topada, de ter essa batida de não ir, não avançar. Mas o mais legal é que eu nunca me rendi. Então, todas as coisas que eu estava determinada a fazer nesses momentos que eu tive, essas fraturas, eu continuei. Inclusive, corrida. Eu tava pronta para as minhas corridas e aconteceu isso. Então, assim, até os próprios médicos. Não, não tem problema nenhum. Você estando bem estável ali, esparadrapada, via. Então, é isso, né? Mas era aqui, né? O que tá por trás de tudo isso que a gente acaba se auto-sabotando, se boicotando. Tudo no inconsciente, né? E dentro do calcânio, eu acho que assim, é uma coisa bem legal a gente trazer. Que dentro da minha realidade como fisioterapeuta, agora nem tanto, mas quando eu tava presencial, né? Quando eu estava no Brasil, eu tinha muitas, muitas e muitas, principalmente mulheres, a grande maioria era mulher, com esporão de calcânio, né? O esporão de calcânio, ele nada mais é que uma calosidade, é um calo ósseo que se cresce na região do calcânio, do osso, né? E é interessante porque a descrição, né? De todas essas pessoas sempre eram... É muito clássico você fazer esse diagnóstico. É claro, o raio-x confirma, porque é através da parte óssea, mas são dores de lança. São dores lançantes. Era sempre essa. Parece que estão enfiando uma lança no meu pé. Parece que estão enfiando uma lança. Olha, que pisa, vem como se estivesse pisando uma agulha. Então, era sempre essa queixa, né? Então, o que que tá por trás, né? Dessa calosidade. O que é que tá dentro desse nosso... Da nossa realidade, né? Dentro da nossa história de vida. Que inconscientemente a gente vai criando um calo ósseo. Ao ponto desse calo, ele tá tão grande, que ele começa, a hora que você pisa, é como se você estivesse pisando numa lança, né? E aquilo é pra te impedir mesmo. Porque são dores que te paralisam. A partir do momento que você não vai cuidando, que aquilo vai avançando, realmente te paralisa. Então, é muito importante a gente tá antenada quais são as nossas... Qual é a nossa realidade? O que a gente tá construindo? O que tá por trás? O que a gente não tá querendo avançar? Então, é aquilo que a gente fala. Estar presente pra receber os presentes, né? O que é que nós estamos criando? Qual é a nossa grande realidade? Então, isso é muito incrível. Tem tratamento? Claro que tem tratamento. Óbvio. Mas existe a metafísica por trás. O que tá por trás de tudo isso, né? O que é que tá por trás de tudo isso, né? E aí eu tive... Quais são as estruturas? Você teve? Não, não. Eu tive pacientes. Ah. E eu tratei com a cultura. Isso, claro. E é uma coisa demorada. É demorado, né? Por ser essa estrutura mais densa. E foi muito legal o caso de uma pessoa muito, muito, muito querida. Uma senhora. E ela começou com o joelho, né? Assim, uma dor no joelho, enfim. E depois veio com isso. Mas mesmo assim, a gente tratava. E depois ela viajava. A primeira viagem que ela fez foi tomar chupite. Olha. E começou a subir. Deu. Então, assim. O quanto realmente, apesar daquilo que tá se manifestando, você vai parar. Ou não vai parar, né? O quanto você... E não é parar. Não é seguir a qualquer preço. É cuidar. Como ela fez, né? Já era uma pessoa de mais idade. Mas ela fez. Ela foi fazendo tratamento. Cuidou. E pôde avançar. Melhorou. E viajou. E depois continuou. Porque não tava 100% ainda. Foi com alguma limitação. Mas foi. E isso é um... Eu sempre aprendia muito com as minhas pacientes. É incrível. A gente aprende, né? A gente recebe tanto quanto. E o quanto o pé é realmente a nossa base, né? É essa estrutura. E acho até que a gente já falou em algum lugar, em algum momento aqui. A gente precisa cuidar mesmo pra que a gente possa estar firme. O tamanho do pé, ele é proporcional ao tamanho da pessoa. Sim. Né? Ela não vai... Se existe... Já até vi caso. Pessoa muito alta com o pé meio pequeno. E era uma pessoa que vivia desequilibrada. Ela tropeçava. Ela caía. É engraçado. Não sei o que aconteceu ao longo da trajetória ali do crescimento da pessoa. O quanto foi impedido também os pés, né? As pessoas... O tipo de sapato que vai usando desde o início. As mulheres, principalmente, que usam salto. Que vão acostumando aqueles pés. O pé. Aquele formato. Eu fui ao contrário. Eu fui ao contrário. Eu fui... Eu nunca usei sapato fechado. Nunca aguentei. E sempre usei muito tênis. E na faculdade tinha que usar sapato fechado para o laboratório. Então, a vida toda foi com sapato fechado. Tênis. Aquela coisa. Então, o pé foi ficando assim com todo o espaço que ele queria. Então, pra achar um sapato elegante, esquece. Esquece porque era um pé super esticado. Até no tênis de corrida, eu comprava um modelo masculino para não ficar apertado. Porque tinha uns sapatos... Uns tênis super estreitos. Gente, como é que tem um pé aqui? Aí ficava assim. E quando o meu filho mais velho nasceu, que tive lá uma questão de aumento repentino, muito grande de peso, o meu pé... Eu perdi. Eu aumentei dois números de sapato. Depois que voltei para casa e tudo se estabilizou, voltei em todo o equilíbrio da situação toda, eu não tinha mais nenhum sapato. Claro. Porque o pé cresceu. Eu fui no estopedista, ele riu de mim, disse que o pé não cresce. Enfim, depois eu vi que cresce. Vi que cresce e tive que dar tudo. E comprar números maiores. A própria corrida, né, Karina? Você, eu tive a experiência, você tem a experiência. A gente usa um tênis com um número maior. Sim. Porque o pé, ele precisa de espaço. Aquele movimento, impacto... Se você tiver um... Você não aguenta correr. Não aguenta. Corrida longa de 20 quilômetros, que foi o que eu fiz, meia maratona, você fez uma maratona, tantas meias maratonas, tantas corridas. Se você usar um tênis no limite, você não aguenta correr. É como se você tivesse chegado a uma hora que parece que você tá com uma madeira, né? Um bloco de concreto na... E teu pé fica batendo ali. Então, precisa de espaço. Isso. Né? Até o acontecimento de um tempo tão maior como você fez, de acabar perdendo as unhas. Nossa. Exatamente. O tamanho do desgaste, né? Do desgaste. Do atrito ali, né? Da força, da potência depositada em cima, exatamente, dos dedos, né? Todos os dedos do pé. Então, é isso. O que a gente faz? Qual é a nossa... A nossa realidade? O que a gente constrói, né? E pra tudo existe um curativo. Absolutamente pra tudo. E o maior deles é isso. A gente mudar a nossa realidade. Trazer consciência para tudo aquilo que está à nossa volta. A esses manifestos do nosso corpo, né? Dos nossos órgãos. Seja lá o que for. O nosso corpo fala o tempo todo conosco. Então, que a gente tenha ouvidos e sensações. Essa sensibilidade para fazer essa leitura e trazer mais leveza, né? Não só pro nosso caminhar da saúde mental, mas pro próprio corpo, né? Pra que ele realmente possa flutuar e não se arrastar, né? Essa que é a grande transformação que a humanidade, né? Ela vem passando por isso, né? A gente já avançou bastante. Mas não pode deixar de ficar atento, porque a gente se desvia muito fácil também, né? Existem distrações. Então, qual é a realidade que a gente constrói? Então, é isso, minha irmã. E seguimos, né? Seguimos. E como você falou, nós podemos criar tudo, né? A realidade. Nós escolhemos e vamos nos adaptando. Nosso corpo vai se moldando conforme nossas crenças, nossa vivência, nossas experiências. Tanto como você falou no início das Olimpíadas aqui. Uma das coisas que eu mais amo ver é a ginástica. Você vê a necessidade das mãos, da força, do equilíbrio. E os pés, né? A firmeza, a habilidade. Mas você depois vai ver, né? Algumas pessoas têm algumas atletas dela no depoimento. A mente está sendo cuidada também. As emoções estão sendo cuidadas. Aquelas pessoas têm tratamento. Elas estão cuidando de si, né? Psicologicamente, emocionalmente, para dar conta daquele excesso também. Que aquele é um excesso, né? Um atleta de nível de ponta, como nível olímpico, é um extremo. Ele chega ao extremo máximo que o corpo pode dar. Então, como precisa estar essa mente, para esse corpo estar funcionando. Para não perder o equilíbrio. Exato. Se tiver alguma coisinha acontecendo aqui, ó. Isso, a aleta. Isso, exato. Vai ser quebrado. É bem importante a gente ressaltar o quanto a força das terapias fazem a diferença. E o quanto os atletas, eles estão mencionando isso, né? Esse autocuidado. É fundamental, né? Porque lidar com o estresse e toda a pressão de longos treinos, não é fácil. Não é fácil. Não é fácil. Não é. Não é fácil. E você ir num pontinho, algo que vem na tua cabeça que acontece, de desequilíbrio, é o momento da vida, tu amor. Né? Exato. E a gente, trazendo para a nossa realidade, o quanto a gente não precisa estar no limite extremo, mas a gente pode... a gente tem essa leveza de poder estar fluindo de forma mais leve, de forma mais fácil, mas cuidando para que a gente também esteja com a nossa estabilidade, com a nossa tranquilidade, com o nosso poder, né? De ir adiante, ir além para pegar algo que pode estar além. Perceber onde... não, aqui é só até onde minha mão alcança, porque aquele ponto ali, se eu vacilar, eu caio. Então, eu preciso ter atenção ao qual é, se tem agarre, se não tem, onde eu me apoio, onde tem pegada, onde tem lugar para botar o pé, e como eu construo isso, onde está a minha força. Então, são todos os equilíbrios que a gente vai cuidando no dia a dia, né? Com a nossa consciência, cuidando de inúmeras formas, e nós temos ferramenta que não faltam. Eu não falo, não falo. Vamos aí, Luiz. É isso. Até o próximo sábado. Até o próximo sábado. Com mais 30 minutos. Com você. Vamos continuar cuidando da gente, para que a gente possa continuar falando, se articulando. Pegando, abraçando, apertando. Quando puder. É muito bom. É isso. Beijo. Beijo. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Beijo, beijos, beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Obrigado.